Olá, turminha! Bom dia! Animados para a aula hoje? Espero que sim, hein? Então, para começar, eu quero saber que dia é hoje? Isso mesmo! Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Vamos fazer a nossa oração de hoje, vamos lá? Cinco dedinhos nesta mão, outros cinco aqui estão. Bem juntinhos vão ficar para fazer a oração. Meu anjinho da guarda, meu anjinho protetor, guardai minha alminha para nosso senhor. Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia de vida. Protegei o papai, a mamãe, meus coleguinhas, a tia e todas as criancinhas abandonadas. Amém! E agora, para animar mais um pouquinho, vamos cantar? Fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar melão e a formiguinha subiu na minha mão. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar gerimão e a formiguinha subiu no meu bumbum. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar batata roxa e a formiguinha subiu na minha coxa. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar um giz e a formiguinha subiu no meu nariz. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Agora vamos para a nossa aula. Então nós estamos no mês de agosto. E como a tia falou, o mês de agosto, né? Nós temos o mês do papai. Só que nós vamos comemorar o dia de quem cuida de mim, não é? Quem cuida de vocês, não é? Porque tem muita mamãe e muito vovô e muita vovó que fazem o papel de papai, não é? Tem muitas crianças que não tem papai, que o papai está lá no céu. Tem crianças que o papai não é presente na vida, né? E aí quem cumpre esse papel é a mamãe, o vovô, a vovó. Então por isso que a gente está comemorando o dia de quem cuida de mim, tá bom? Mas domingo é o dia do papai, não é? E aí, quem cuida de vocês? Essa pessoa, né, que é muito especial para vocês, não é verdade? Agora vamos para a nossa aula de linguagem, né? Nós vamos continuar estudando a letra F, ó. A letra F, essa é a letra F bastão, maiúscula e minúscula. E essa é a letra F cursiva, maiúscula e minúscula. E o som da letra F, qual é? E isso, pra gente aprender mais um pouquinho dessa letra, a tia vai colocar um vídeo aí que é muito legal. Vamos assistir? Eu sou a letra F E meu som é assim Eu sou muito forte E muito feliz F de faca F de foca F de folha F de feijão Eu sou a letra F E meu som é assim Eu sou muito forte E muito feliz Gostaram do vídeo? Muito legal, não é? Então, a tia hoje trouxe algumas palavras porque nós vamos trabalhar a identificação da letra F nas palavras. A gente sabe que ela pode vir no início da palavra, não é? E ela também pode vir no meio da palavra. Então, a tia trouxe as palavras Cafuné Fernando Café Flávia Fogo E Fada Agora, vamos para a identificação. Então, ó, criança, já coloquei aqui as palavras Agora, vamos para a identificação. Aqui na palavra Fada Vamos encontrar a letra F Lara e Alice Aqui na palavra Fada Isso, muito bem Aqui, ó Agora, aqui na palavra Flávia Vamos lá, Valter e Luísa Procurar a letra F Onde está? Isso, muito bem Aqui a letra F O quê? Maiúscula Isso mesmo Agora, aqui na palavra Café Vamos lá, Maria Letícia e Jônatas Procurar a letra F Na palavra café Olha ela aqui Ela veio no início Isso, não, né? Agora, vamos aqui, ó Para a palavra Cafuné Vamos lá, Aniela e Ana Carolina Vamos procurar a letra F Isso, aqui, ó Ela está no início Não, não é Muito bem Agora, aqui na palavra Fogo Maria Luísa Onde é que está a letra F Na palavra fogo? Isso, aqui, ó Aqui é o F Maiúsculo ou minúsculo Maria Luísa Isso, muito bem O minúsculo E agora, aqui na palavra Fernando Vamos lá, Yane Vamos procurar a letra F Isso, aqui E esse F É maiúsculo ou minúsculo, Yane? Muito bem Maiúsculo Agora Agora é a vez de vocês praticarem aí em casa A mamãe vai colocar essas palavras, ó Na folha E vocês vão identificar a letra F E agora vamos para as nossas tarefinhas de hoje Então, crianças A nossa primeira atividade é no caderno de artes A mamãe vai colocar o título aí no caderno de vocês Quem cuida de mim? E vocês vão fazer aqui, ó O desenho da pessoa que cuida de você Tá bom? Não esqueça de falar pra mamãe o nome E a mamãe vai colocar o nome Aí do lado do desenho, tá bom? Capricha E agora vamos para o módulo na página 14 Aqui no módulo na página 14 Nós temos a tarefinha da letra C Não é? Ó Leia as palavras abaixo com a ajuda de um adulto Depois circule a letra C em cada palavra Aqui nós temos a coruja O cavalo O cachorro E o camelo Vocês vão procurar a letra C E vão circular, tá bom? Depois pinta os desenhos Agora aqui Vamos cantar? Ela está no cebolinha Na cascuda e no cascão No caipira, chico, bento E no nosso coração De que letrinha está falando aqui? Isso Da letra C Então, ó Faça um colorido na letra C Vocês vão pintar a letra C bem bonito, tá bom? Agora reproduza C maiúsculo E C minúsculo Capricha na tarefinha E agora vamos de aula de vida prática Então, meus amores Hoje na nossa aula de vida prática Nós vamos refazer a vida prática da aula passada Que foi Transpor água de um prato para o outro Utilizando a cor lher Lembre-se Sempre em silêncio Para a gente ter concentração No que a gente faz, tá bom? Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Terminou, devolve para... O prato, tá bom? Então agora é a vez de vocês aí em casa, pratiquem, um beijo e até amanhã, tchau!